Música Olha, nós estamos aqui com a Vera Cabral, que é a curadora e diretora da Bete, Bete Educara. A Bete é, aliás, uma das maiores empresas do mundo, se não a maior empresa do mundo, nesse segmento da educação e que está segunda edição da Bete Educara, quarta edição aqui no Brasil. Que beleza essa feira, né? Muito importante e o Brasil precisa muito disso. Precisa muito. A gente faz um evento que não é exatamente uma feira, a gente faz um evento que é uma grande festa da educação. Nós temos muitos conteúdos, o nosso objetivo aqui é contribuir para a formação dos educadores, sejam eles professores, coordenadores pedagógicos, gestores de escolas privadas e públicas, secretários estaduais, donos de escola e também gestores de ensino superior. Então, a gente abrange o universo da educação como um todo e a gente traz juntos os atores que atuam nas instituições e os provedores de solução para que a gente consiga fazer uma educação de qualidade e transformar a educação que a gente tem no Brasil. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, tá? E a gente está a tudo disposição. Muito obrigada e venham à feira. Especial para o canal Bande News, a gente continua, até já. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Bande News. Tchau. Tchau.